A falta de professores está associada a um desempenho mais fraco dos alunos. O alerta é da Federação Nacional da Educação. O problema não se verifica apenas em Portugal. O ano letivo está prestes a começar em Portugal, mas a questão que persiste é haverá professores suficientes para assegurar o ensino em todas as escolas? Este é um problema que se agrava a cada ano e em 2024 não é exceção. A plataforma que centraliza os pedidos de docentes já conta com 1.403 horários em aberto, o que representa 26.706 horas de aulas por preencher. O impacto direto desta carência atinge perto de 180 mil alunos espalhados por várias regiões do país. Lisboa continua a liderar como a zona mais crítica, com 867 horários ainda por preencher, seguida por Setúbal e Faro. Ou seja, na prática, esta semana, 180 mil alunos poderiam entrar nas salas de aula sem professor. É um número que assusta, especialmente quando recordamos que no início da semana passada eram cerca de 122 mil os estudantes sem professores para pelo menos uma disciplina. Os números avançados pela FENPROF referem-se apenas a horários completos e anuais, ou seja, não incluem substituições de curta duração, o que antecipa um cenário ainda mais preocupante nas escolas. Fernando Alexandre, o novo Ministro da Educação, estreia-se na função com um desafio difícil pela frente. Embora ainda não tenha revelado números concretos, descreveu a situação como fluida e em consolidação, e sublinha que qualquer dado avançado agora seria especulativo. Apesar de se mostrar confiante nas medidas que estão a ser implementadas, a incerteza persiste. Quantos alunos começarão o ano sem professores? O Alentejo, por exemplo, é outra região que enfrenta uma escassez de docentes com o Distrito de Beja a ser particularmente afetado. Neste momento, faltam 51 professores naquela área. E enquanto as reservas de recrutamento vão sendo publicadas, é impossível prever se o número vai diminuir nas próximas semanas. No entanto, não é apenas o Alentejo que sente o peso desta crise. O problema da falta de professores alarga-se a várias regiões, incluindo áreas do centro e norte, onde tradicionalmente havia mais ofertas de docentes. Mas onde está a origem do problema do ponto de vista dos professores? A falta de atratividade da profissão tem sido apontada como uma das razões para este fenómeno. Salários baixos, elevado o custo de vida nas grandes cidades, como Lisboa, e o desgaste causado pelas longas deslocações, são algumas das principais causas. Muitos professores, que vivem longe dos locais onde lecionam, são obrigados a arranjar uma segunda habitação. É aqui que entra o desafio das rendas cada vez mais altas. Uma realidade que não só afeta o bem-estar dos profissionais, mas que também compromete a qualidade do ensino. Mas este não é um problema exclusivamente português. Aliás, em toda a União Europeia, a falta de professores tem sido uma preocupação crescente. Segundo dados da Euronews, 24 dos 27 Estados-membros enfrentam escassez de docentes. Uma situação que ameaça o objetivo de proporcionar educação de qualidade para todos os alunos. A Suécia, por exemplo, estima que precisará de 153 mil professores até 2035. Diante deste cenário, a reflexão é inevitável. Que futuro estamos a preparar para a educação dos nossos jovens? Se, por um lado, medidas estão a ser tomadas, por outro, o caminho parece cada vez mais longo e incerto. À medida que o relógio avança para o início de mais um ano letivo, a esperança é que as soluções venham a tempo. Mas a realidade nas escolas portuguesas e europeias continua a ser marcada pela ausência dos professores.